Ora muito bem, agora sim, agora é que está tudo a postos, o árbitro já está a conferir se estão uns jogadores de cada lado, que é para nos jogarem com mais nem com menos e então está tudo a postos para se dar início a esta grande final e começou precisamente neste momento, o árbitro tapitou e começou o jogo, esta grande final entre o Casa do Benfica em Abrantes e a equipe do Espinheirense Mola por fora e o primeiro lançamento é para o Benfica em Abrantes Lembro-me que se este jogo terminar empatado a zero golos, a verdade será, na marcação de grandes penalidades, a disputa de quem é que é o Benfica deste torneio Bola para fora é pontapé de rede para o Espinheirense Já marcado, a maneira curta para o seu jogador, defesa do lado direito Olha, está com o Benfica de Abrantes, está com o Benfica aí, por pouco, tira o guarda-redes Mesmo a atingente e a bola passou mesmo assim junto ao posto direito da baleza que defende os pinheirense, vai ser o primeiro canto para o encontro, pertencer à casa do Benfica em Abrantes Bola para fora, saia novamente pelo canto e vai ser novamente canto, o segundo canto construtivo para a equipe do Benfica de Abrantes Tira a defesa do Espinheirense Bola sai para fora, é lançamento para o Espinheirense Atrás a bola para o guarda-redes, o jogador de Espinheirense atrás a bola para o guarda-redes Ataca os pinheirense Ataca o Espinheirense Ainda joga no Mecânia Perdem a bola para a equipe do Benfica de Abrande. A bola tem com os jogadores a defesa do Benfica de Abrande. Vitor vai conduzir a bola, não chega ao jogador. Ainda um rebate e quis me parecer que era canto, mas não foi, é ponta pé da reina a favorecer a Espinheirense. Quis me parecer que houve um rebate de bola entre o jogador do Benfica de Abrande e o Espinheirense. Seria canto neste caso, só se fosse, mas não foi considerado pelo fiscal de linha e então é ponta pé da reina. Muito bom, falta, livre, a favorecer a equipe do Benfica de Abrande. Vai para a frente. Muda a bola, mora o trajeto da bola para o Vitor. Vitor está daquele lado, muito bem. Número 7, do Benfica de Abrande. Mas, livre, faz falta, livre, a pita ao árbitro, é livre a favorecer a Espinheirense. Quando passa o 5 minutos de jogo desta primeira parte, Espinheirense 0, o Benfica de Abrande 0.